É, é uma nova, um novo modelo aí do futsal, né, com equipes de camisa, né, então é essa parceria aí do Juventude AG com o Costa Rica, podendo mandar jogos, inclusive em Maracajú também, né, em Dourado, ali na Maracajú, então é uma equipe que vai vestir as cores aí do Matrôs do Sul, nós estamos em contato com os idealizadores do projeto, né, com o Costa Rica, com o pessoal de Dourado também, aí nós temos toda a intenção de apoiar, nós vamos lançar agora um edital de chamamento público que vai poder dar condições para que essas equipes de ponto possam entregar o projeto, né, que pode receber aí uma montagem de 500 mil reais para projetos de nível de excelência, né, como é o caso aí de uma Copa do Campeonato Brasileiro, de uma Liga Nacional, uma Liga Nacional de Vôlei, enfim, então quem tiver essas modalidades, quem tiver equipes aí para disputar o cenário nacional vão poder aderir aí a esse chamamento público aí no valor de 500 mil reais cada.